Um acidente grave envolvendo uma motocicleta e um carro deixou o motociclista em estado crítico em Nova Brasilândia do Oeste. O incidente ocorreu nos cruzamentos da Avenida JK com a Rua Nego por volta das 3 horas da tarde e mobilizou equipes de socorro da cidade. O condutor da motocicleta que tinha uma carretinha acoplada ao seu veículo seguia pela via preferencial quando teve a pista invadida por um carro de forma completamente repentina. Sem ter tempo para frear ou para desviar, o condutor colidiu diretamente contra o carro e foi arremessado ao chão. Ele sofreu diversas escoriações graves, incluindo uma suspeita de traumatismo craniano. Imediatamente após o acidente, o motociclista recebeu atendimento de emergência e, devido à gravidade de seu estado, foi encaminhado para receber cuidados médicos especializados em um hospital em Cacoal. A condutora do carro, por sua vez, não sofreu ferimentos, mas permaneceu no local para prestar esclarecimentos às autoridades. A polícia militar realizou a perícia no local do acidente, recolhendo informações para determinar as circunstâncias exatas do ocorrido. Após o trabalho pericial, os veículos foram liberados. Após o trabalho pericial, as circunstâncias exatas do acidente, recolhendo o acidente, recolhendo o acidente, recolhendo o acidente, recolhendo o acidente.